Eles hoje ficam tentando, né? Equilibrar as duas coisas na vida humana. Não, dá para ser crente, dá para viver tudo. Não dá, né? O que Jesus disse, quem fizer, vira após mim, deve-se a si mesmo. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o dominador desse mundo? Como é que você pode viver Cristo e viver esse mundo ao mesmo tempo? Mas tem gente que sente falta no mundo. Sente falta do que deixou para trás. Sente saudade, né? Como o povo de Israel sentiu. Mas aí na carícia, eles estavam sentindo falta de água, falta de pão. E aí quando tinha pão, esse pão, todo dia esse pão, falta de carne. Falta de segurança. Trouxe a gente aqui para nos matar. Naquele momento lá do Mar Vermelho, o exército de faraó, quem vai nos proteger? Lá eles estavam seguros. Quem tirou a gente de lá do Egito para nos matar aqui? Aqui não tem segurança. Deus não dá segurança. Deus não dá água. Deus não dá pão. Essa era a ideia. Era a ideia de um Deus que deixa você sentir falta. Eles estavam vivendo na falta que eles. Só que Deus não libertou o seu povo para viver sem falta nenhuma. Amém, irmão? Essa é a palavra que foi para quem é pregador da prosperidade. Para quem pega o salto 23 e interpretando erradamente, diz que o Senhor é meu pastor e não vai faltar nada. E é como você traz para a realidade da igreja, você pensando que tem tantas necessidades que a gente tem. Amém, irmão? Não faltando nada não significa que você não vai ter faltas na sua vida. Mas ainda assim, o Senhor é meu, Ele vai guiar você nessas faltas e vai suprir cada uma delas. Amém. Amém.